Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, pra começar eu quero falar da loja né, porque voltou na loja as skins de futebol americano pra quem não tá ligado isso é por conta do Super Bowl então tá aí né, se você tá afim de comprar algum jogador ou alguma jogadora você já pode adquirir na sua conta, cada skin custa 1500 V-Bucks e não é só isso né, como já tinha comentado né, provavelmente por conta do Super Bowl iriam ter recompensas gratuitas e olhem só, de fato né, eu tinha acertado naquele vídeo né, que eu comentei que a mochila a Ibis Tiliama poderia ser aí dessa parceria com o futebol americano e de fato é assim né, então com a NFL como dá pra ver essas aí são as quatro recompensas gratuitas que eu já vou explicar como que você pode pegar a gente tem ali né, dois emojis, um né, de um jogador, um também aí da bola tem o spray e a mochila né, que é o mais legal ali do Bistiliama né que é a mochila holográfica, muito show e pra você conseguir os itens é muito simples é só você entrar na Twitch, você vincular na sua conta da Twitch com a sua conta da Epic Games acredito que você já tenha feito isso né, há um tempo atrás mas se você não fez é muito simples é só você entrar lá em contas, vincular a sua conta da Epic bem facinho e você assistir né, algumas horas aí de lives com parceria com a Epic Games como assim lives com parceria? então, alguns streamers né, geralmente os mais conhecidos eles né, tipo, tem os drops habilitados tá ligado então geralmente eles colocam tipo no título da live drop habilitado, alguma coisa assim mas se você não sabe né, não conhece nenhum streamer você pode assistir a live do Cypher PK por exemplo Twitch Rivals também conta como dá pra ver ali em roxinho na primeira linha e se você assistir 45 minutos você consegue então o primeiro emoji tá, que é ali do jogador mais 45 minutos assistidos você consegue o segundo emoji mais 45 minutos né, você consegue o spray e por fim né, mais 45 minutos você consegue a mochila então no total né, daria aí 180 minutos né mais conhecido como 3 horas de live assistido é muito tempo né, mas se você não quiser assistir é só você deixar lá né, o seu jogo seu jogo não né, sua live rodando no PC você vai fazer outra coisa que também vai contar só que um detalhe muito importante pra você liberar a segunda recompensa e a terceira e a quarta você tem que primeiro resgatar a recompensa anterior tá então por exemplo, como dá pra ver ali a primeira recompensa é desse emoji né então se você assistir 45 minutos você consegue ele então se você não tiver no PC vendo a live você deixar lá offline coloca seu celular pra despertar aí a cada 45 minutos né então quando desperta você vai no seu PC você resgata né, a recompensa e começa a liberar pra segunda se você não resgatar o tempo não vai contar aí pra recompensa seguinte tá então tem essa coisa meio chata não é só você deixar 3 horas aí de live né, rodando você tem que a cada 45 minutos tá resgatando né, a recompensa mas então tá aí né, se você não sabia algumas recompensas gratuitas que você pode pegar agora na sua conta né, assistindo lives na Twitch tá e galera, outra parada que eu separei aqui são alguns easter eggs né, referências que a Epic Games colocou no local que chegou né, não faz tanto tempo assim no mapa né local ali embaixo daquela montanha né bem grande e tudo mais com relação a temporada 2 do capítulo 2 né a famosa temporada que tinha as skins dos agentes olhem só, essa imagem aqui né foi postada pelo Komar e ele comentou na verdade né que todas essas referências tem relação com agência né objetos que tinham na agência lá na temporada 2 né ou também com relação às skins daquela temporada olhem só, lá no canto esquerdo em cima tem um local né então que chegou ali né nessa nova gruta 2.0 vou dizer assim que tem no cantinho alguns patinhos de borracha que apareciam né com bastante frequência no mapa naquela temporada e também alguns livros do Midas a gente pode ver também na parede aquela estátua do Midas não é bem uma estátua não sei o nome direito daquilo lá que é tipo uma escultura ali da lhama né que fica na parede uma escultura dourada vou dizer assim que também né teve uma missão na época pra gente coletar e tudo mais e ali no chão a gente pode ver né alguns livros e jogos da Sky né que também era uma skin daquela temporada pulando ali pro canto direito em cima outra salinha a gente pode ver que tem dentro de uma geladeira o leite do Meowth pra quem não sabe né o Meowth tinha tipo o leitinho dele né no local dele e tudo mais obviamente né porque ele é um gato então é porque games adoravam né fazer esse tipo de referência e tudo e ali também tem na frente o PC a cadeira alguns jogos da Sky brinquedos dela também né muitas referências a Sky a gente pode notar no canto esquerdo embaixo uma salinha possuindo a parede como dá pra ver lá no fundo o alvo né o jogo de dardos melhor dizendo que pertencia ao Meowth a gente também pode ver aquele puff né da Sky embaixo do baú né que era do mascote dela e também alguns jogos da Sky né videogames bem ali em cima daquele barril de slurp né também ali do lado da caixa de munição que ficava no quarto dela se eu não me engano e ele também encontrou né uma geladeira pequenininha em outro canto do local que tem dentro dela né novamente o leite que pertencia ao Meowth e ali na frente do baú alguns livros do Midas também a gente pode notar né que somente três skins né tiveram esses easter eggs né referências colocadas nesse novo local né que foi o Meowth a Sky e o Midas não teve referência por exemplo ao Brutus mas que eu já vou comentar a Maya também né não teve e ao Bananão né a gente da época que também era do passe de batalha só que o Brutus né não teve referência nos objetos mas obviamente o local inteiro foi uma referência ao Brutus né porque a Gruta é muito parecida com esse local né que chegou recentemente até o próprio chefe é muito parecido com o Brutus então o Epic Games né colocou muitas referências de fato a temporada dos agentes aí nesse local né que chegou embaixo da montanha realmente bem interessante não sei se isso né significa alguma coisa mais importante eu acho que não tá eu não acho que eles podem voltar na história do jogo de alguma maneira tipo talvez o Midas né porque o Midas é bem importante foi bem importante no caso mas depois né meio que se distringuiu ali né do Agente Jones do Grupo do Sete do Dr. Sloane e o Midas ficou esquecido tá ligado não sei se ele pode acabar voltando pode ser que sim mas eu acho que não acho que o Epic Games só quis colocar uma referência mesmo a essa temporada né que foi muito bem apoiada pela comunidade a galera adorou a temporada dos agentes então com certeza né vai demorar um bom tempo pra o Epic esquecer né dessas skins aí que marcaram uma época bem importante do jogo então né toda referência que eles colocam em relação a isso eu acho bem legal né comentar aqui com vocês também e pra finalizar eu quero falar a respeito do modo criativo o Epic Games colocou uma matéria no site deles falando sobre mapas né que tem de corrida no modo criativo os principais mapas desse gênero olhem só acelere até a aba descobrir do Fortnite e mostre sua habilidade no volante cruzando a linha de chegada primeiro explore vários jogos de corrida e percursos de obstáculos feitos por criadores ou chame um amigo para participar de uma disputa com foguetes então tá aí né a Epic promovendo esse tipo de tema né de mapa aí do modo criativo ali tem alguns códigos de mapa né com essa temática de corrida e tudo mais né que são bem diferenciados então se você curte esse gênero aproveite né que o Game está colocando alguns deles na aba descobrindo pra você encontrar ali com mais facilidade beleza mas então é isso mano espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui e se você gostou do vídeo né claro deixa o likezão aí porque me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado que dá para conseguir recompensas gratuitas da NFL aí na conta como falei assistindo lives na Twitch e também para comentar o que acha dessas referências que a Epic colocou ali das skins da temporada 2 do capítulo 2 nas skins dos agentes será que isso está indicando alguma coisa eu sinceramente acho que não né mas enfim comentei a sua opinião sobre isso também então é isso mano aquele abraço e vemos o próximo vídeo valeu falou se eu fui